Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora falar sobre a velocidade e aceleração vetoriais. No caso, a gente já discutiu, já definimos essas duas grandezas, velocidade e aceleração, e lembre-se, sempre que eu não falar o termo instantânea depois, sempre que eu só falar velocidade ou aceleração, eu sempre me refiro a essas grandezas instantâneas. Enfim, já defini com vocês e discutimos um pouquinho o significado geométrico e tudo no contexto de movimentos unidimensionais, e agora, nessa aula, eu vou discutir um pouquinho com vocês como é que a gente faz para poder definir essas grandezas agora para contextos de movimentos que não são unidimensionais. Eu vou definir essas grandezas com vocês para movimentos bidimensionais, mas a definição é análoga e idêntica para movimentos tridimensionais ou qualquer dimensão do espaço que você estiver levando em consideração. Então, vamos lá, como é que a gente faz para definir essas grandezas para os movimentos que não são unidimensionais? No caso, o procedimento que eu vou fazer com vocês para definir essas grandezas vai ser idêntico ao procedimento realizado para definir velocidade e aceleração nos movimentos unidimensionais. A única diferença é que, na definição de velocidade e aceleração, a gente vai introduzir um vetor para descrever as posições no espaço que o corpo vai estar à medida que ele se movimenta no tempo. Para poder ficar claro, eu vou colocar aqui um gráfico, um plano cartesiano. Imagina que um movimento qualquer está sendo dado no espaço e que eu escolhi um certo sistema de coordenadas para poder descrever esse movimento. O meu sistema de coordenadas vai ser um sistema de coordenadas cartesiano, descrito aqui por X e Y, e aqui foi a origem do sistema de coordenadas. Poderia estar em qualquer lugar, essa escolha arbitrária, como eu já discuti com vocês no primeiro vídeo dessa nossa primeira aula de cinemática. Dado essa escolha do sistema de coordenadas, vamos supor que a gente analisa o movimento de um corpo qualquer e a gente percebe que essa é a trajetória do corpo. Um adendo importante, perceba que esse tipo de representação gráfica do desenho aqui, exatamente da trajetória do sistema físico, é diferente da representação que eu utilizei para a gente poder definir velocidade e aceleração também no contexto de movimentos unidimensionais. Se vocês se lembrarem, quando eu defini velocidade, eu fiz um gráfico de posição por tempo e, por consequência, o desenho do gráfico que aparecia não era a trajetória no espaço, de fato, do sistema físico que a gente está analisando. Porque, lembrem-se, a componente horizontal aqui, o eixo horizontal é o eixo temporal. Aqui não. Aqui é como se o corpo estivesse movimentando, é como se esse fosse o traçado, o caminho que o corpo estava descrevendo no espaço. Por conta disso, x e y são coordenadas do espaço, diferentemente daquele gráfico que eu tinha feito, que era do tempo. Até porque, se a gente fosse fazer a trajetória de um movimento unidimensional, ela seria simplesmente uma reta. Não daria para ser uma coisa dessa forma. Só para deixar claro essa diferença. Agora, o movimento, eu estou supondo que ele é bidimensional, então, eu tenho que representar ele num espaço bidimensional. Então, o eixo daqui, vamos supor que é essa trajetória. Então, o corpo estava aqui e ele começou descrevendo o movimento nessa trajetória até chegar nesse ponto daqui. Tudo isso aconteceu em um determinado intervalo de tempo. Enfim, isso não interessa para a gente. O que interessa é que suponha essa foi a trajetória do sistema físico em questão. O que a gente vai fazer é o seguinte. Cada ponto aqui dessa trajetória tem uma certa coordenada. Cada um desses pontos, vamos supor, esse ponto aqui da trajetória. Nesse ponto, ele tem uma determinada coordenada, que é o quê? Distância horizontal da origem, distância vertical da origem, e a coordenada desse cara é exatamente a distância horizontal, vírgula, a distância vertical. Aqui, nada demais, igual a gente já está acostumado a fazer mesmo quando a gente vai fazer, quando a gente vai coordenar um espaço qualquer. A diferença que a gente vai fazer aqui é que, para cada ponto do espaço, ao invés da gente representar a posição desse ponto do espaço pelo par ordenado, pela coordenada daquele ponto, a gente vai passar a indexar cada ponto através de um vetor. Então, a gente vai definir um vetor, que nós chamamos de vetor posição, que é um vetor que sai da origem do sistema de coordenadas e vai até o ponto em questão. Vai até o ponto em questão. Esse cara daqui é o que nós chamamos do vetor posição, que eu vou passar a representar ele pelo vetor R. Percebam que o vetor posição é diferente da coordenada. Apesar dos dois terem a mesma representação, é diferente. Esse ponto daqui, se você for representar o ponto em coordenadas, imagina que a distância horizontal dele seja 5 metros da origem e a distância vertical dele seja 8 metros. Esse ponto daqui seria o quê? Ele seria o ponto 5, 8. Esse 5, 8 é a representação somente da coordenada do espaço. Esse cara não é um vetor. Esse cara está indexando somente um ponto. É o nome do ponto dado no sistema de coordenadas. Como o módulo do vetor posição corresponde à distância da origem até o ponto que ele está indexando, o que a gente consegue falar? A gente consegue falar que a componente X desse vetor tem como tamanho, tem como módulo, exatamente a distância horizontal que esse ponto estava. Mesmo raciocínio para vertical. Como o vetor R, o módulo do vetor R, é a distância da origem para o ponto que ele indexa, então a gente pode falar que a componente vertical desse vetor ela vai ter como tamanho, como módulo, exatamente a distância vertical desse ponto para a origem que é 8. O que isso significa? Significa que esse vetor posição deste ponto que eu exemplifiquei, esse vetor posição pode ser escrito como sendo 5 vezes o versor X, ou seja, 5 vezes na direção X, mais 8 vezes na direção Y. E por conta disso, se eu quiser escrever como um par ordenado, esse cara é representado da mesma forma que a coordenada do espaço. A partir disso, uma dúvida que poderia surgir, que é muito natural, é, Felipe, se a forma de representar é a mesma, você não está trocando 6 por meia dúzia? Ou seja, se o vetor posição tem a mesma representação da coordenada, isso não significa que os dois são, na verdade, a mesma coisa? E a resposta aqui é não. Do ponto de vista matemático, são objetos diferentes. Essa forma de representar, que é a coordenada do espaço, coordenada é coordenada. É o nome que você dá para cada posição. Isso não é um vetor. O vetor posição, sim, é uma forma de você definir um vetor que está relacionado a cada ponto do espaço. E aí, quando você coordenatiza esse vetor, escreve ele em termos de um sistema de coordenadas, você percebe que a forma de escrevê-lo como um par ordenado é idêntica à do sistema de coordenadas. Então, qual que é a vantagem da gente fazer essa troca? A vantagem é que cada ponto do espaço vai continuar tendo a mesma representação como vetor posição e como coordenada. Com a vantagem de que, utilizando o vetor posição, a nossa posição agora é um vetor. E vetores, a gente tem toda uma álgebra para trabalhar com vetores. Vetores são objetos muito estratégicos para se trabalhar matematicamente. Então, é muito conveniente fazer essa mudança da forma de se representar a posição. Porque a gente vai continuar representando a posição da mesma forma, porém com a vantagem de que agora essa posição se comporta como um vetor. E aí tem todas as vantagens, tem todas as facilidades da álgebra envolvendo a manipulação de vetores. Dado isso, dado que agora a gente vai indexar cada ponto do espaço a partir do vetor, ou seja, as posições agora vão ser dadas a partir do vetor posição, agora sim a gente pode partir para como é que a gente vai definir velocidade e acelerações no contexto vetorial. Vamos começar com a velocidade. Então, como é que a gente faz para definir a velocidade? Aqui, no caso, a gente vai fazer, para definir a velocidade, a gente vai usar a mesma metodologia que a gente usou no caso unidimensional, que é, primeiro, a gente vai definir uma velocidade média. A partir dessa velocidade média, a gente vai tender o limite de delta, a gente vai colocar o limite de delta tendo para zero, de forma que nesse limite a gente vai ter a nossa velocidade de fato. E aí a gente, inclusive, vai conseguir interpretar o que significa velocidade no ponto de vista geométrico. Então, vamos lá, como é que a gente faz para analisar, como é que a gente faz para definir uma velocidade média? Aqui, a mesma história. Dado que o corpo vai descrever uma certa trajetória, o que a gente faz é escolha um certo intervalo delta t como intervalo de tempo padrão. Depois que passar esse intervalo, a cada vez que passa esse intervalo de tempo delta t, você vai olhar as características do seu sistema naquele instante do tempo. No caso, esse nosso plano cartesiano, nesse nosso plano xy, aqui está representada a trajetória do sistema. Então, a informação que a gente vai pegar é o quê? Toda vez que passar esse tempo delta t, a gente vai olhar qual é a posição do sistema, porque a posição vai ser marcada, vai ser algum ponto dessa trajetória. Então, vamos lá, no início, imagina que o corpo estava aqui. Depois de um tempo, passou esse intervalo delta t, o corpo veio para cá. Passou mais um intervalo delta t, o corpo veio para cá. Mais um intervalo delta t, ele veio para cá, veio para cá. Enfim, cada vez que passou esse intervalo de tempo delta t, ele ficou em um desses pontos daqui. Como é que a gente vai fazer agora, então, para definir a velocidade média? Velocidade média vai seguir a mesma, exatamente, a mesma definição. Vai ser variação da posição dividido pela variação do tempo. Qual é a diferença agora? A diferença é que a posição é indexada por um vetor. Agora, a nossa posição é representada por um vetor. Então, significa que a nossa definição de velocidade vai ser o quê? Variação de r dividido pela variação do tempo. Agora, olha só, a posição não é um vetor. Se a posição é um vetor, variação da posição é posição final menos posição inicial. Subtração de vetores é vetor. Tempo é um número. Então, aqui é basicamente, ou seja, a gente tem vetor dividido por número, que retorna vetor. Isso significa que a velocidade média é um vetor. Isso não é nenhuma surpresa, a gente sabe que velocidade é um vetor. A gente sabe que velocidade é caracterizada por módulo, direção e sentido e também obedece aquelas ideias que eu comentei com vocês, que os vetores têm que obedecer porque ela pode ser representada por setinhas, por direções e por aí vai. Mas, enfim, esse cara daqui é a nossa definição de velocidade média. Como é que seria, então, a nossa velocidade média nesse contexto daqui? Imagina que o nosso sistema físico estava nessa posição no tempo t1. Então, ele estava aqui no tempo t1. E ele chegou nessa posição no tempo t2. Então, como é que a gente... Vamos escrever a velocidade média especificamente para esse trecho, para a gente entender geometricamente o significado. Então, olha só, a velocidade média neste trecho vai ser o quê? Vai ser posição, vai ser o vetor posição no tempo t2, menos posição no tempo t1, dividido por Δt, ou então, vou escrever aqui t2 menos t1. Essa definição de velocidade média nesse trecho. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para poder escrever realmente essa conta? Qual é o vetor que representa a velocidade média? Ou seja, qual é o significado geométrico? Qual é a posição no tempo t2? A posição no tempo t2 é esse cara daqui, ok? É exatamente o ponto em que o corpo estava no instante t2. Então, este cara daqui é o R. Vou até colocar aqui, ó. No caso, esse R no tempo t2, eu vou chamar ele de R2. E esse R no tempo t1, eu vou chamar de R1, tá? Só para poder ficar mais limpo. Então, esse nosso cara daqui é o R2. E o R1 é o que está aqui em vermelho, ok? É a posição no tempo 1, posição no tempo 2. O que é que ele está falando para a gente fazer é faz a posição no tempo 2 menos a posição no tempo 1. Toda vez que você faz um vetor menos o outro, ou seja, a conta que a gente tem que fazer aqui é R2 menos R1. Toda vez que você tem um vetor, que você quer fazer um vetor menos o outro, esse tipo de conta é sempre um vetor que sai do segundo, do termo negativo e vai para o positivo. Então, R1 menos R2 é um vetor que eu vou simbolizar aqui de roxo. R1 menos R2 é exatamente o vetor que sai de R1 e vai para R2. Então, este cara daqui é o nosso R2 menos R1. E é bem fácil perceber isso pelo seguinte. Olha só, faz a soma vetorial desse vetor em vermelho com esse vetor em roxo. Já está na forma para poder fazer aquele método polígono. O vetor em roxo, o início dele está no final do vetor em vermelho. Então, para eu fazer a soma desses dois vetores, como é que vai ser? Vai ser R1 mais o vetor em roxo, que é R2 menos R1. R1 corta com R1, vai sobrar só R2 e, de fato, o vetor resultante é o R2. Então, é uma forma estratégica de a gente fazer isso. Então, a velocidade média vai ser o quê? Vai ser exatamente este vetor que a gente colocou em roxo, dividido por um intervalo de tempo. O que significa? Significa que a velocidade média, a direção e o sentido, é a mesma direção e o sentido desse vetor em roxo. Não significa que vai ser esse vetor em roxo, porque tem que dividir pelo tempo que passou. Mas o que importa é que ela aponta aqui. Então, qual é o significado geométrico da velocidade média quando a gente analisa um movimento no espaço, sem pensar num gráfico de posição por tempo e nada? Pensando no plano cartesiano. A interpretação da velocidade média, a direção da velocidade média, a velocidade média é um vetor que sai do ponto inicial, do ponto que você está começando a calcular a velocidade média, e vai até o ponto final que você terminou de calcular a velocidade média. Isso faz bastante sentido. A velocidade média não é a velocidade constante que um corpo tem que descrever, que o corpo tem que se movimentar, para que no mesmo intervalo de tempo ele tenha a mesma variação na posição. Então, nada mais natural do que a velocidade média ser nesse sentido. Se você quer que a velocidade seja constante, o corpo vai andar em linha reta. Para o corpo andar em linha reta, saindo deste ponto da trajetória e chegar nesse ponto, qual é a direção que ele tem que andar? A direção que ele tem que andar é exatamente da direção que liga um ponto no outro. Então, natural, essa noção de velocidade média. O que a gente vai fazer aqui agora para definir a velocidade de fato? Para definir velocidade, agora a gente vai aplicar um limite. Ou seja, a nossa definição de velocidade, velocidade, aqui eu não vou colocar uma instantânea, porque como eu comentei, a gente normalmente ignora uma instantânea. Então, a definição da velocidade de um sistema físico, a velocidade, ela vai ser definida como sendo o quê? A velocidade vai ser, eu vou até redesenhar esse cara daqui, vou até copiar, vou colocar ele aqui embaixo, vou até ampliar um pouquinho, porque eu quero fazer um desenho aqui para poder ficar até mais fácil de entender. Então, olha só, deixa eu apagar este... Eu vou apagar só esse nome daqui. Então, olha só, qual que é a definição de velocidade, por exemplo, a velocidade instantânea no tempo T1. A velocidade no tempo T1 vai ser o quê? Vai ser posição em T2, que é um instante posterior, menos posição no instante T1, que é a posição que você está querendo calcular, dividido... Vamos lá, deixa eu colocar aqui a linha reta para ficar mais bonitinho. Dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, dividido por T2 menos T1. E aí, a gente vai avaliar essa expressão exatamente no limite em que o T2 tende ao T1, ou seja, no limite em que o ΔT tende a zero. Então, essa daqui vai ser a definição de velocidade, velocidade instantânea, velocidade de fato vetorial. A gente chama de velocidade vetorial por quê? Porque a velocidade aqui é definida realmente como sendo um vetor. E agora, olha só, qual é a interpretação desse vetor daqui do ponto de vista geométrico? Para a gente entender o que significa esse vetor, vamos analisar aqui o movimento, pensando nesse limite do T2 tendendo ao T1. Se o T2 vai tendendo ao T1, significa que o intervalo de tempo que a gente está calculando a velocidade média vai ficando cada vez menor. Se ele vai ficando cada vez menor, significa que este ponto daqui da trajetória, ele vai ficando cada vez mais próximo do T1. Eu vou até apagar esses dois vetores aqui só para poder ficar mais fácil de entender. Olha só, a gente já viu que o vetor velocidade média é o vetor... Opa, a gente já viu que o vetor velocidade média é o vetor que tem como direção e sentido o ponto que você começou a calcular a média até o ponto que você terminou de calcular a média. Então, vamos lá, olha. Começou aqui no instante T1 e a gente está pegando o instante T2 e deixando ele cada vez mais próximo do instante T1. Então, olha só, à medida que a gente vai tendendo a zero, os tempos, os pontos da trajetória vão se aproximando, porque está ficando cada vez mais próximo de T1. À medida que isso vai acontecendo, o que vai acontecendo aqui com o vetor da velocidade média? Então, olha só, a velocidade média, antes da gente fazer o limite, ela estava... A direção era essa daqui. Depois, a direção veio para cá, porque ficou mais próximo. Depois, veio para cá. Depois, veio para cá. Perceba que quanto mais a gente tende, mais a direção e o sentido desse vetor da velocidade média se aproximam da direção tangente. Certo? Por quê? Porque à medida que vai chegando próximo, à medida que a gente vai aproximando uma curva qualquer, toda curva é aproximadamente uma reta. Então, quando é pequeno o suficiente, esse vetor que vai ligar vai ser exatamente um trechinho da curva. Então, significa que a interpretação aqui é exatamente a mesma que a gente tinha antes. O vetor velocidade é o vetor tangente à trajetória do sistema. Porém, perceba que é diferente essa noção de tangente do que a noção de tangente que a gente tinha discutido no movimento unidimensional. No movimento unidimensional, a velocidade era a inclinação da reta que tangencia o gráfico de posição por tempo. Então, se você tem um gráfico de posição por tempo, você quer saber a velocidade de um ponto, você pega a inclinação da reta que tangencia. Aqui, a interpretação é diferente. Aqui, o que a gente chegou é que, se você tem uma trajetória física descrita por um sistema, o vetor velocidade é o vetor que é tangente a essa trajetória. Então, perceba que é diferente. Aqui é realmente a trajetória física. Então, se você está querendo saber, nesse ponto daqui, qual que é a velocidade? Para onde está o vetor velocidade? O vetor velocidade está tangente à sua trajetória. Isso, na verdade, é até bem entendível. Afinal de contas, a velocidade não te fala para onde o corpo está indo? Então, o movimento do corpo tem que ser ao longo da velocidade. Se a velocidade está para frente, o corpo tem que andar naquele instante posterior de tempo para frente. Se a velocidade está para o lado, ele tem que andar no instante posterior para o lado. A velocidade está te falando para onde o corpo está se movimentando. Então, é natural, na verdade, bem natural, até esperado, que a velocidade realmente fosse o vetor tangente à trajetória. Nesse limite daqui, percebam, esse limite é exatamente o limite da derivada. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Aqui nenhuma surpresa. A gente tem que a velocidade é a derivada do vetor posição no tempo. Então, essa é a forma em termos de cálculo diferencial de se escrever a relação entre velocidade e posição. Agora, olha só, a gente tem um vetor na esquerda e um vetor na direita. E a gente sabe que o vetor pode ser escrito em termos de suas componentes, dado um sistema de coordenadas. Então, olha só, eu discuti com vocês nos vídeos anteriores que a velocidade pode ser escrita como sendo o quê? Vx na direção x mais vy na direção y. E a posição r pode ser escrita como sendo o quê? Pode ser escrita como sendo a coordenada x na direção x mais a coordenada y na direção y. Foi o que eu discuti com vocês. A forma de se representar o par ordenado é a mesma. Então, é exatamente com aquele exemplo que eu coloquei no 5, 8. Então, a posição é sempre posição em x na direção x mais posição em y na direção y. Agora, olha só, o que o Zé aqui está falando para a gente? O Zé aqui está falando para a gente duas coisas. Primeiro, que a velocidade pode ser escrita em termos de suas componentes x e y, mas em termos das componentes mesmo. Não em termos das componentes do vetor, e sim em termos das componentes do vetor posição. O que eu quis dizer é não em termos do vetor velocidade, e sim em termos do vetor posição. Então, primeira coisa, a velocidade pode ser escrita como sendo dx dt na direção x mais dy dt na direção y. porque basta derivar esse cara. Derivada é uma operação linear, derivada da soma é a soma das derivadas. E o vetor x e y é sempre o mesmo vetor. Ele não está variando. O vetor na direção x é sempre na direção x, que é sempre parada. E no y é sempre parado também, sempre na direção y. Então, a gente tem essa relação daqui. Se a gente compara essa forma de escrever com essa forma de escrever, o que a gente percebe? A gente percebe que a velocidade na direção x de um sistema qualquer é a mesma coisa que dx dt e a velocidade na direção y é a mesma coisa que dy dt. Nenhuma surpresa. O que essa expressão está falando para a gente? Essa expressão está falando para a gente o seguinte. Pega um movimento que está em duas dimensões. Se esse movimento está em duas dimensões, analisa ele só na direção horizontal, só na direção vertical. Se você analisa só na horizontal e só na vertical, olha só, você tem a definição exatamente da velocidade no contexto unidimensional, definição da velocidade no contexto unidimensional. Ou seja, um movimento bidimensional nada mais é do que dois movimentos unidimensionais colocados juntos, acontecendo simultaneamente. Por isso que movimentos unidimensionais são tão importantes. Se aqui a gente estivesse no contexto de movimentos tridimensionais, a única diferença é o quê? Aqui ia aparecer mais um vz na direção z, aqui ia aparecer um z na direção z. Às vezes, ia ficar tudo idêntico. Era só você acrescentar os termos dessa nova dimensão. Então, temos aqui essa nossa relação do vetor velocidade. Dado isso, vamos agora definir o nosso vetor aceleração. Eu vou ser até um pouco mais breve na definição da aceleração, do vetor aceleração, porque, enfim, fazendo a adaptação do caso da velocidade no contexto unidimensional para o bidimensional, o da aceleração vai ser o mesmo. Então, aceleração. Vai ser exatamente a mesma coisa. Aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente define uma aceleração média. Depois, a gente pega essa aceleração média e tende o tempo a zero. Então, olha só, eu vou só escrever aqui porque a definição é idêntica. Como é que a gente faz para definir a aceleração média em um certo intervalo de tempo? Imagina a mesma coisa. Tem um movimento que saiu do instante t1 e foi para o instante t2. Como é que você faria para definir a aceleração média nesse instante, durante esse momento? Você ia fazer o quê? Variação da velocidade no tempo. Como velocidade é um vetor, aqui vai ter que ser um vetor também. Esse caso aqui seria o quê? Seria velocidade no tempo t2 menos velocidade no tempo t1 dividido por t2 menos t1. Certo? E aqui é um vetor, porque é o vetor da aceleração média. Aí, a mesma coisa. Se você está querendo saber a aceleração em um instante do tempo, o que você vai fazer? Você vai tendendo a zero, esse intervalo, exatamente, você vai tendendo a zero o Δt. Ou seja, você vai tendendo o t2 a t1. E aí, por consequência, qual que é a definição da aceleração? A aceleração em um tempo t1 em um certo tempo t1 vai ser o limite quando t2 tende ao t1. Mesma coisa, ok? Por isso que aqui eu estou sendo até mais breve. De velocidade em t2 menos velocidade em t1 dividido por t2 menos t. Então, dividido por t2 menos t. Então, mesma definição, mesma definição que eu falo, mesmo os moldes da definição, está aqui a definição da aceleração vetorial. Claro, aqui faltou o símbolo, a setinha em cima do vetor. Esse limite pode ser interpretado como sendo o quê? Como sendo uma derivada. Consequentemente, a aceleração é escrita como sendo o quê? Como sendo derivada do vetor velocidade no tempo, que é a mesma coisa que derivada segunda do vetor posição no tempo. Então, está aqui a aceleração escrita em termos de cálculo diferencial, ok? No caso, duas considerações que eu gostaria de fazer aqui quanto a essa definição aqui que eu acho que são importantes serem colocadas. Primeiramente, percebam que a partir dessa relação, da aceleração como sendo derivada da velocidade no tempo, valem aqui as mesmas considerações que eu fiz explicitando em termos das componentes. Ou seja, a aceleração, por ser um vetor, pode ser escrito como sendo aceleração em x na direção x mais aceleração em y na direção y e mesma coisa, como a velocidade é vx na direção x e vy na direção y, então, a aceleração pode ser escrita como sendo dvx dt na direção x mais dvy dt na direção y e também usando o fato de que a velocidade ela tem, a velocidade é derivada da posição, também pode ser escrito como sendo derivada segunda da posição, aqui no caso derivada segunda de x com relação a t na direção x mais derivada segunda de y com relação a t na direção y. E por conta disso, esses dois caras daqui correspondem à aceleração em x e esses dois caras aqui são formas diferentes de se representar a aceleração em y. Então, no final de contas, a gente tem que a aceleração vetorial ela pode ser separada aqui no caso para duas dimensões como sendo a composição de duas vezes aquelas análises no caso unidimensional mesma ideia. O segundo comentário que na verdade aqui é o comentário que eu acho mais relevante e que vai vir inclusive uma forma de se visualizar é o seguinte, se a gente for dar uma olhada aqui no gráfico da trajetória o vetor aceleração ele não é tão imediato assim de você conseguir enxergar. O vetor velocidade é bem simples. O vetor velocidade como eu comentei ele é sempre tangente à trajetória. Porém, quando a gente vai pegar o vetor o vetor aceleração o vetor aceleração nem sempre ele é tangente à trajetória ele não precisa ser tangente à trajetória. Ele pode ser tangente mas ele também pode ser normal à trajetória. Então, isso significa deixa eu apagar aqui. significa que, por exemplo, se o vetor velocidade ele é sempre tangente e aí não tem outra possibilidade se isso acontece com o vetor velocidade o vetor aceleração não. O vetor aceleração ele pode estar tangente ele pode ser completamente perpendicular ele pode estar numa direção inclinada não é tão simples assim somente batendo o olho verificar qual que é o vetor velocidade. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é que toda vez que a trajetória for curva vai ter uma componente da aceleração normal à trajetória. Então, por exemplo vamos pegar esse ponto esse ponto está num trecho curvo da trajetória então vai existir uma componente da aceleração que está para dentro da curva isso sempre vai acontecer eu vou discutir essa aceleração com vocês que é a chamada aceleração centrípeta ou aceleração normal e também pode existir em qualquer ponto da trajetória pode existir uma aceleração tangente essa aceleração tangente somente analisando a trajetória não dá para saber por isso que não dá para só analisando a trajetória você saber qual que é o vetor aceleração aceleração a componente tangente você precisa saber qual que é a velocidade ao longo da curva porém a curva aqui só te passa a trajetória não te fala o quão rápido essa trajetória foi feita então você precisaria ter informação da velocidade enfim não é tão imediato aqui não é tão direto que eu quero dizer qual que é a interpretação geométrica da aceleração só batendo o olho a única coisa que você consegue afirmar é que se o trecho for curvo tem componente normal então por exemplo pega esse trecho daqui esse trecho daqui ele é retilíneo então se a gente fosse pegar a aceleração nesse ponto se ela existir vai ser só tangente não vai ter nenhuma componente normal é o máximo que a gente pode falar como é que a gente pode visualizar então de alguma maneira a aceleração do ponto de vista geométrico a forma de se analisar é a partir do que nós chamamos do odógrafo então odógrafo de maneira geral o odógrafo é pouco falado ok é realmente pouco falado porque normalmente é meio chato de você tentar visualizá-lo só que tem algumas situações que o odógrafo é muito útil e eu vou usar ele para poder determinar a aceleração no caso do movimento circular uniforme por isso que eu vou falar dele agora ok mas o conceito é interessante passar o odógrafo é a trajetória de escrita pelo vetor velocidade quando colocado na origem do sistema de coordenadas como assim eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que talvez fique visível ok para alguns tipos de movimento visualizar o odógrafo é bem complicado e aí não é conveniente mas para alguns dá para você tirar umas informações interessantes vamos supor por alguma razão que neste movimento eu tenha essas velocidades daqui eu tenho essas velocidades então eu vou supor aqui alguns vetores velocidade ok supor alguns vetorezinhos velocidades opa para a gente poder construir o odógrafo vamos lá primeiro de tudo como é que essa curva que é a curva da trajetória do corpo foi descrita como é que ela é montada ela é montada como olha pega os vetores posição ok de cada um dos pontos então por exemplo esse ponto daqui qual que é o vetor posição desse ponto o vetor posição é esse vetor daqui esse vetor em verde ok então esse daqui é o vetor posição desse ponto pega o vetor posição de todos os pontos e vai ligando a ponta desses vetores ok então olha só se eu pego esse vetor posição se eu pego esse se eu pego esse se eu pego todos os vetores posição todos esses vetores vão estar apontando para posições que correspondem à trajetória se a gente liga a ponta de todos esses vetores olha só a gente reconstitui a gente reconstrói a trajetória do sistema o odógrafo é exatamente isso só que ao invés de ligar a ponta exatamente dos vetores posição a gente vai ligar a ponta dos vetores velocidade só que aí para poder fazer sentido eles tem que ser colocados todos na origem do mesmo sistema de coordenadas então eu vou montar a curva do odógrafo em azul para poder diferenciar então qual que é a ideia pegue todos os vetores então esse daqui é o primeiro vetor esse daqui é o segundo vetor coloca todos eles aqui na origem esse daqui é o terceiro vetor opa esse ponto aqui ele nem deveria estar aqui né esse daqui é o quarto vetor esse daqui agora então eu vou só escrever aqui para não esquecer ok então enfim o primeiro o segundo o terceiro o quarto enfim pega todos os outros eu vou pegar esse daqui só para poder exemplificar ok no caso você tem que pegar o vetor velocidade de todos os pontos da trajetória ok aqui eu peguei só alguns mas tem que pegar de todos o que você vai fazer é qual que é a trajetória que você conseguiria ligando a ponta desses caras sei lá seria esse cara daqui sei lá e aí você pega os outros vetores para saber o que acontece entendeu então sei lá por exemplo o próximo vetor seria esse daqui que está para cá então sei lá às vezes a curva faria isso daqui entende então enfim a gente vai fazendo isso com todos os vetores e os vetores velocidade ok dessa nossa curva e a gente vai obter essa curva em azul ok que eu desenhei aqui depois que a gente obtiver essa curva em azul aqui eu vou até apagar esses vetores daqui só para poder ficar claro essa curva daqui é o que a gente chama do odógrafo ok então depois que a gente obtiver ela essa curva é como se fosse a trajetória de um sistema na qual aqueles vetores velocidade eram os vetores posição agora qual que é a relação entre aceleração e velocidade a relação é que um é derivado do outro agora olha só para velocidade e posição o fato de um ser derivado do outro a gente não chegou na conclusão de que a velocidade é o vetor que tangencia a trajetória formada pelo vetor posição o odógrafo é uma trajetória formada pela velocidade isso significa que a aceleração é o vetor tangente da trajetória formada pelo vetor velocidade então se a gente quisesse pegar qual que é a aceleração ao longo dessa curva a aceleração ao longo dessa curva seria essa daqui sei lá aqui a aceleração seria esses caras aqui tangentes então seriam esses caras aqui esses caras seriam justamente os vetores da aceleração então se a gente fosse voltar para onde eles estavam infelizmente eu não lembro mais mas enfim eu acho que o primeiro ponto estava aqui o segundo aqui o terceiro aqui o quarto aqui enfim a gente ia pegar isso esse cara daqui é o do primeiro ponto que é o ponto 1 o outro cara aqui é o do ponto 2 o outro cara aqui embaixo é o do ponto qual que é o ponto exatamente o do ponto peraí o do ponto 3 enfim eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aí no caso o vetor aceleração o que você teria que fazer é pega cada um desses vetores que estavam em cada um desses pontos desenha a trajetória pega o vetor que é tangente a essa trajetória esse vetor é a aceleração naquele ponto correspondente então o odógrafo é basicamente isso é uma forma de você tentar visualizar geometricamente o vetor aceleração eu imagino que o conceito não esteja complicado mas eu imagino que quem está vendo exatamente essa minha representação deve achar que é uma coisa bem complicada de ser feita e é verdade de maneira geral não é simples visualizar esse odógrafo porém se você quiser ver uma forma interessante dele aparecendo para a gente determinar a aceleração dá uma olhada na aula posterior a essa um dos vídeos posteriores que vai ser do movimento circular uniforme o MCU eu vou determinar a aceleração do MCU pelo odógrafo você vai ver que é bem interessante é bem análogo enfim o odógrafo ele é análogo ao movimento descrito de fato e é bem interessante que a gente chega muito facilmente com um conceito muito simples que vem só de ser o vetor que tangencia a curva ok mas bom é basicamente isso tendo obtido esses resultados vou encerrando portanto essa nossa aula o que eu queria obter com vocês realmente era mostrar qual é a definição de aceleração no ponto de vista vetorial para movimentos em mais do que uma dimensão e qual era a definição também de velocidade dado isso aqui volto com vocês nos próximos vídeos que aí sim a gente vai pegar esses conceitos e vamos exemplificar também para alguns tipos de movimento e aí Obrigado.